Olha pessoal, muito boa noite para você internauta que acompanha ao vivo a página do blog A Graça Notícia. A gente está neste momento aqui no sítio Silva de Cima, que é um distrito da cidade de Itacoaritinga do Norte, onde a noite de hoje aconteceu um homicídio. Um idoso de 82 anos de idade, identificado por Valdemar, foi assassinado a facadas. De acordo com informações, ele teria saído para comprar um sabonete e no momento que estava retornando para a casa dele, que fica aqui bem próximo do local, indivíduos ou indivíduos abordou o seu Valdemar de 82 anos e desferiu diversos golpes de faca contra a vítima em um terreno baldio. Como vocês observam aqui, a equipe do IC, polícia militar, polícia civil se encontram aqui no local, realizando todos os procedimentos de praxe. Vocês observam aí nas imagens neste momento. Estamos aqui diretamente do sítio Silva de Cima, pertencente à cidade de Itacoaritinga do Norte. Infelizmente, lamentar este caso, né? Inclusive, há informação que a vítima ia viajar amanhã para Campina Grande, para passar o ano novo, né? Com a família. Infelizmente, aí, o seu Valdemar, de 82 anos de idade, acabou aí sendo assassinado a golpes de faca aqui no sítio Silva de Cima, né? Um terreno baldio mais à frente, as viaturas que vocês observam aí do IC, da Polícia Militar e da Polícia Civil, o corpo já foi periciado e vai ser encaminhado ao IML, lá da cidade de Caruaru. Infelizmente, aí, situação lamentável, né? Um terreno baldio foi onde aconteceu este homicídio. E a informação que ele estava retornando para a residência dele, no momento em que foi abordado por algozes ou algoz, que, infelizmente, aí, chegou a degolar, inclusive, a vítima, né? A informação que a gente recebeu, que ele foi atingido por golpes de faca na região do pescoço e também na região da barriga, né? Diversos golpes de faca. Infelizmente, aí, o seu Valdemar veio a falecer no local, antes mesmo de receber qualquer tipo de socorro médico. Há uma possibilidade que se comenta aqui no local que ele tenha sido vítima de latrocínio. Porém, a Polícia Civil vai colher todos os detalhes, todas as informações, para chegar até a autoria e motivação deste homicídio que aconteceu no sítio Silva de Cima, aqui na cidade de Itacoaritinga do Norte. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo, em seguida, matéria completa no blog Agressa Notícia, com imagens da vítima em vida, com todos os detalhes a respeito deste homicídio ocorrido aqui na cidade de Itacoaritinga do Norte. A reportagem é de Edson Lopes, para a página do blog Agressa Notícia.